tenda, aleluia, aleluia, the moment of truth has come, o momento da verdade chegou, the Messiah said, o Messias disse, go tell them, vai e diz-lhes, and I have come, e eu vim, so I must tell them the truth, e eu devo vos falar a verdade, that they may be glorified on that day, que você possa ser glorificado naquele dia, quando vou entrar dentro dos céus, somente cumprimentando amigos, dentro dos céus, meet Abraham, greet him, oh Abraham, you really, you waited for the golden city, and then I'm greeting Matthew and Peter on this side, vou cumprimentar o Pedro e o Mateus aqui desse lado, and then I meet you from Angola, depois vou te encontrar em Angola, and I say, ala? they say, ah? so you made it, você conseguiu entrar, so did you like when I rebuked you? você gostou quando eu te repreendi ou não? hallelujah, 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 rebuke is glory, repreensão e glória I don't know whether he's translating the right words reprender pecado